Quem já viu a asa branca Arriscando um rastro no céu Sabe que a esperança Não é algo que se perdeu Quem ouve a voz que atravessa As paredes da arrogância Sabe que uma multa Não se rende nem se cansa Carregando a bandeira Desse povo traído Nos levanta, nos encanta Com seu grito ferido E o povo inteiro se abraça Porque a gente ainda E o nosso tempo esperado Já caminha, já vem vindo É a voz da guerreira A esperança novamente O Brasil de norte e a sul Canta Heloísa, presidente É a voz da guerreira Brava gente O Brasil de norte e a sul Canta Heloísa Quem já viu a asa branca Arriscando um rastro no céu Sabe que a esperança Não é algo que se perdeu Quem ouve a voz que atravessa As paredes da arrogância Sabe que uma mulher de luta Não se rende nem se cansa Carregando a bandeira Desse povo traído Nos levanta, nos encanta Com seu grito ferido E o povo inteiro se abraça Porque a gente ainda acredita E o nosso tempo esperado Já caminha, já vem vindo É a voz da guerreira E a esperança novamente O Brasil de norte e a sul Canta Heloísa, presidente É a voz da guerreira Brava gente Consciente O Brasil de norte e a sul Canta Heloísa Tchau, Tchau, Tchau E o Moísa Tchau, Tchau